E aí pessoal do Nintendo Blast, a gente acabou de encontrar com uma menina aqui que trabalhou na música do jogo, vou ver aí quais são as primeiras expressões dela, porque ela trabalhou na música do jogo, mas nunca tinha jogado o jogo. Vou perguntar aqui o nome dela. Oi, o que é o seu nome? Meu nome é Jen Remington. E qual é o seu jogo no Rabbits Land? Essa é a primeira vez que eu tomei, eu já vi vídeos e fotos, mas essa é a primeira vez que eu tomei o jogo, e foi muito divertido. E o que você pode falar sobre a música para nós? Tem muitas coisas diferentes, tem muita música do-it-yourself, tem muitos instrumentos de construção, como se os Rabbits estão jogando em si mesmo. E muitas surpresas, você vai ouvir muito orquestra, disco, tudo tipo de coisas. Então, ótimo. Mas como um cliente, quais são as minhas impressões da festa? É realmente desculpa, tem muita música, cores e jogos, então é realmente muito divertido. Eu não fui para muitos lugares ainda, mas estou tendo um bom tempo. Então, onde você está disposto a ir, quando você tem tempo, de tempo? Eu quero tentar ir para tudo, mas eu só fui para a Ubisoft, então eu vou tentar, provavelmente, SEGA, depois que eu cheguei tudo aqui. Ok, muito obrigada.